Música Esperta e atrevida, a pequena Ninja 250R rapidamente ganhou uma reputação de esportiva econômica e eficiente. Com uma grande ergonomia para a pilotagem agregada a uma ótima combinação de apelo esportivo e conveniência para o dia a dia. Agora, a Kawasaki leva a Agio Ninja para um novo nível, com o lançamento da Ninja 300. Totalmente compatível com o combustível e as condições de pilotagem brasileiras, com certeza será a pequena esportiva que irá atender as suas expectativas. Mais uma vez, a Kawasaki inova, sendo a fabricante que antecipa tendências para esta categoria de entrada. Possui um inédito motor bicilíndrico de 296 cilindradas refrigerado a água, enquanto as outras possuem apenas um cilindro ou refrigeração a ar. A nova Ninja 300 veio para dar as cartas desse jogo, como líder da categoria em desempenho e performance esportiva. Aliado ao seu Agio Chassis, um escapamento similar aos das motos de maior cilindrada, faz o piloto sentir-se em uma esportiva de competição. Sem dúvidas, esta pequena joia foi construída para destacar-se como a sua primeira motocicleta de verdade. Com inspiração no famoso modelo ZX-10R, a compacta e bem dimensionada Ninja 300 coloca as concorrentes de lado quando o assunto é estilo e design. O estilo segue a funcionalidade no aperfeiçoado sistema de dissipação de calor de sua carenagem, projetado para ter baixo arrasto aerodinâmico, mas mantendo a beleza em suas linhas. Tenha certeza de que você está no comando. Um painel totalmente novo revela um visor multifuncional de LCD de alta qualidade, apresentando informações como nível de combustível, relógio e, pela primeira vez em uma Ninja compacta, um indicador eco de pilotagem, que ajuda a percorrer ainda maiores distâncias entre abastecimentos. Uma Ninja não seria uma Ninja sem o seu excelente chassi, remodelado especialmente para a Ninja 300. O novo conjunto entrega uma extraordinária estabilidade em linha reta, assim como as ágeis respostas aos comandos, o que é como são mundialmente reconhecidas as motocicletas esportivas da Kawasaki. Com o novo pneu esportivo traseiro de 140mm, a Ninja 300 oferece uma crescente e excitante experiência por semanas, meses e anos pela frente. Sentir a qualidade da pequena Ninja não é uma tarefa fácil de definir, porque há tantos elementos inteligentes no seu projeto que a tornam a líder em sua categoria. Embreagem, suspensão, tudo projetado para rápidas respostas, conferindo uma grande experiência de pilotagem. Os freios com ABS garantem a segurança ao piloto nas mais diversas condições de pilotagem. Adicione a isso tudo uma estabilidade entregue por uma embreagem deslizante e você tem uma pequena esportiva com eficiência de uma moto grande, com incontestável DNA Ninja. Pronta para aproveitar, se envolver e te surpreender, a nova Ninja 300 representa o equilíbrio perfeito entre uma moto de entrada de competição e performance para o transporte do dia a dia. Tudo isso aliado a um preço acessível em um mercado competitivo. Se você pensou que precisaria investir muito dinheiro para se divertir e ter uma moto com estilo diferenciado, está enganado. Kawasaki Ninja 300 Uma nova líder da categoria para uma nova categoria de piloto.